Bom dia! Estamos a preparar para si, neste momento, a nova edição de Noob News, que sairá sexta-feira, por volta das 19 horas. Como veem, vamos passar aqui para a parte de edição. O pessoal está aqui atarafado já para a nova edição. Bom dia! E contamos com vocês para esta nova edição, ok? Portanto, sexta-feira, todas as sextas-feiras, por volta das 19 horas, sai uma nova edição da Noob News, com novidades e com tudo o que tem a ver com fotografia e com vídeo. Esteja atento, esperamos por si, ok? Tchau! Até já!